É tipo, não entrava com filhado, né mano? Eu falava o básico, é, eu comei pelo Enquil, eu comei pelo Orel, eu comei pelo Chiquinho e já era, mano. Cada um morreu por cada um, mano. Os caras não arrumaram nada, sem matada, já. Entendeu? O pensamento é melhor de cada vez, mas aí, tipo, pensar em errar o mínimo, mano. Nem errar. Tem que entrar concentrado, mano. Viola na frente, pente gol, o Breno concentrado também. Nós lá atrás, lá também, não pode tomar gol, lá com o dos caras lá na frente, mas lá atrás também não pode tomar, mano. Ah, o Jiquinho é rápido, né, mano? Então, o jogo é pra todo mundo, nem esse machuco. É isso mesmo, rapaziada. Então, rapaziada, é, vai entrar o mesmo time lá que jogou, tá bom? Semana passada. É, temos peças, mano, de qualidade demais aí pra nós estar mexendo durante o jogo, tá ligado? Coisa que nós não tivemos, né, tivemos que superar no jogo passado. E uma coisa, mano, que, né, acertando lá os detalhes, lá essa semana, na análise e tal, todo mundo tá ciente. E, uma coisa que eu fiquei sabendo aí, essa semana, é que, um de vocês, não sei quem foi, mas falou com o Maurão, né, mano, de estar, é, é um quadro, né, nosso, no, na sede, né, mano? E aí, eu fiquei pensando pra caralho, né, eu fiquei pensando pra caralho, tá ligado? Porque, é, às vezes é coisa do destino também, né, mano, de Deus, assim, eu, é a, pra mim é a música do século, né, mano, quadros do BK, tá ligado? Quem tiver um tempo, ou quem não escutou ainda, escuta, e aí, no refrão da música, tá ligado? Ele fala, tipo assim, heróis vestem capas, salvam pátrias, metem balas, medalhas de prata, não valem nadar, batalhas são quadros, de um passado inalterado, e o que resta pra sempre, são quadros, tá ligado? E aí, é uma coisa que eu ia falar pra vocês hoje, tá ligado? É, curta esse momento, mano, aproveita esse momento, tá ligado? Usufrua, mano, porque nessa vida aqui, nós estamos só de passagem, tá ligado? Nós estamos só de passagem, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, tá ligado? Pode vir uma bomba do nada, pode vir alguém atirar em alguém, tá ligado? Se tá no trânsito, pode cair, tá ligado? Então, mano, pensa nisso, tá ligado? Hoje nós vamos fazer história, vai ter um quadro nosso lá, nós vamos buscar esse quadro, fechou? Bora! Vamos aí, vamos aí, vamos realizar o som do Vitão. Não, é, só rapidinho, e de acordo com o que eu também ia falar aqui, porque o chão, uma parada, mano, pesada agora, que, mano, é vocês entender e sentir, igual o Chinho falou, é o jogo mais importante da gente aqui hoje. Vocês têm que entender a importância desse projeto. Tá ligado? Vocês estão sendo pioneiros. Vocês são importantes. O que vocês fizerem aqui, se vocês fizerem história, mais pra bem a gente vai vir outros, e vai olhar pra vocês e vai falar, vocês são gente primeiros. Os caras vão olhar o quadro de vocês lá e vão falar, cara, da hora, rapaziada. Da hora. Eu quero estar, eu tenho um quadro, igual vocês têm lá. Tá ligado? É sentir a importância desse momento. Igual o que falou, vai ficar o quadro lá nosso, mano. A música é muito boa. Ele, mano, colocou tudo certo hoje. Certo? Hoje, a gente tem que entrar lá e uma maturidade, inteligência, e acima de tudo, uma landrade. Os caras conhecem nós. Nós também conhecemos os caras. A gente vai entrar lá e vai correr mais. A gente vai entrar lá e vai ganhar o jogo. Esse é o jogo mais importante da gente. É o jogo mais importante. Vocês estão aqui pra fazer história. O difícil de começar o campeonato. Então, hoje a gente vai entrar lá e vai ganhar o jogo e vai sair daqui e vai comemorar lá no área. Que é aniversário do área. Bora, bora, Rafa. Bora, bora, bora. Bem forte. Um, dois, três, para nós que está no céu. Santo e caro, seja vosso homem. Venha vós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Culpando as caras de Deus, Senhor. Verdando as ofensas. Assim como nós perdonamos o que tem vivido. Não deixem de interação. Vale para o mal. Amém. Amém, Maria. Cheio de graça. Senhor, é corroso. Pedindo a nossa terra. Vem ter um jogo. Amém, Jesus. Santa Maria. Jogar para o jogador. Amém. Bora, senhor. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Grito, hein. Vamos, vamos. Senhor, eu sei. Senhor. Tu que me fizeste ser jogador do H-Negra, tu que me fizeste ser jogador do H-Negra, fazer de mim um jogador de futebol, fazer de mim um jogador de futebol, dá-lhe a graça de jogar com lealdade, dá-lhe a graça de jogar com lealdade, é vencer com justiça, é vencer com justiça, mas se não merecer a vitória, mas se não merecer a vitória, perder com dignidade, perder com dignidade, é... 1, 2, 3, da aria! Boa, cara! Boa, 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 boa.